Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quebro amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, vi que você tem uma tatuagem do homem, mas nenhum grupo vai ajudar, pois sabe que eu tenho um look, pois to de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, então não é crítico, cê vai chorar. MC que é reserva, nem banco, não brinco, pois não rimo de acordo com a louco, não entra, dialogou, o MC tá louco, mas agora você se embolou, cê precisa de um fono, ou de um cara que te ajuda, pois sua língua tá embolada, ninguém tá entendendo nada mais, e porque eles preferiram o horário de eu rimar, fazia tempo que eu não rimo, percebeu que faltou o ar, mas a rima nunca falta, pois o tudo não é samba, mas é a roda de pamba, e nessa rodinha sabe que ninguém te exalta, baixa a bola, periclão, tá em campo, então te aguiu, rima sozinho, pois, enquanto esse menino a perder o ator, o cabaneiro ontem já era, o Zeca Pavodinho. O meu amigo, pede, pode escrever com a pena, é, você quer falar de exaltação, mas nessa porra eu tô fazendo, não valer a pena, ei, então pode par, pois, certo que você vai chorar, certo que tu é muito fraco, meu amigo, então pode vir, sua vez me lutar. Cê falou que é mago rap, só que suas rimas são unha, forte é que não entendeu nada, você seria bem melhor na MPB, então no caso você se apaixona pela pessoa errada. Ei, conto pela história que é a mesma história, mas você é a escora, olha como eu faço, faço muito tempo que eu não faço, mas ainda sou bom, por isso que MCs adversário cai no fome. Ah, mas sabe que você é muito fraco, por isso meu taranto que é raro, não que eu me apaixonei pela pessoa errada, pois eu aprendi a guardar igual o João de Barro, pois, pode par que o bagulho é doido e você rodou, pra bater de frente comigo, mas é certo que hoje cê vê o terror. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro, me chamaram de doido, pois eu sou João de Terra Preta, ei. Ei, o doido do filão, tudo cresce, cada perece, e é por isso que eu ainda faço rima, é por isso que eu ainda faço queixa, e ainda bota o S. Vota o S, então pode par, deixa eu te falar, ei, mas você só chegou no Rio de Janeiro, porque César tava pra te ajudar, mas isso não critico, foi isso que é mais que certo, pois, se você tava lá, foi o que você fez pra merecer o sucesso. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, toda semana um estado novo, se você acha que eu fiz por alguém, exclui sozinho, porque eu volto e passo tudo de novo. Eu nunca dependi de ninguém, na verdade meus amigos estavam lá comigo, pois eles eram meus amigos e só queriam me fazer o bem. Sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu, pois, na rima você é interessante, a vitória você não acha igual a João Du, pois sabe Manu, que sabe que eu mostro o esforço, pois, minha rima não é One Piece, mas cê pode chamar de tesouro, mas, eu bato nesse cara, você sabe que você é vacilão, e em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão, e hoje eu me instinto. Manu, sabe que esse daqui é o invento, pois, meu conhecimento, eu estico em gol, o que te bate no talento. Sem ao blue, do do de piote ao black, te ensinando como é que se faz rima, ganhando batalha ao noite, já o rap, esses moleque tão fracos, tocam o papo pro saco, cê vai, tá fácil, pois, não importa todo o tempo treino, eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco, fraco, cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo barba branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém, ei, pode falar de blitz, não tem guarda, ele é tipo espada. Trava Manu, pois cê sabe que eu mando bem, tipo soco, pra te bater, eu só vou no One Punch Man, não sei se você não ganha, acho que você bebê bate e passa, nem se você fosse o Saitama. Ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa, tem de fictício, pois no X1 cê chama pessoas, ei, pode vir nessa história, fictícia, vou te explicar, pois sua história, se ele é ao contrário, começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali no pá, eu deixo você pegar até o rugau, você apanha pelo mano, sabe que versus é dos onde, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sassori. Ei, 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 ei. Bora os beats de um minuto, né véi? Valeu, bis aí, miado. Ai, cara. Eu tinha essa pancada. Não sei, velho, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Oh, 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 oh. Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama, ou então se lixa, cê não ganha nenhuma. Esse é o gordinho que vai pro válvão famoso, bota ficha. É o cara que bota ficha pro caralho que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os caralho que é dono de bola. Sabe, mano, que agora você aqui na casa é o tipo de cara que pede e fala, vou levar a bola pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro, mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante. Quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. É isso mesmo, família, muito obrigado aí. Bate pra mim, bate pra cá. Porra, bota em campo aqui. Vamos votar aí, quem terminou. Bota em campo aqui. Olha aí, ó. Quem terminou, vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar no middle time. Quem terminou foi o Dudu, que acho que deu o Dudu primeiro rodo pra barulho. Diferente do Metcalfe deu o verso primeiro rodo pra barulho. 1x0 Dudu, tudo que vai? Volta! Tá devagar, vai na vaga, tudo que vai? Volta! Volta! E aí, tá devagar. Tô fazendo o trabalho lá. Tô fazendo o trabalho lá. Tô fazendo o trabalho lá. Um pouco fora de forma assim, mas nunca tô mal na batida. Mas parece que você tem a forma bem definida, que se fuma as formas. Tudo quebra definições. Espadros nisando freestyle dentro dos padrões. Enquanto você sai do beat, bota no time. Pois agora eu tô tipo de LinkedIn, cê não aguenta. Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa. Enquanto esse cara derrubar é assim que sopenta Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time sempre é o Super 11 Não sei se você preta, isso é verdade Mas de empadão não, mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão do niso Não sei se cê entende, isso é verdade Quebrando o patrão e sempre mostrando o meu nome Eu chamo Super 11, meu time é uma praga É o famoso Super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os menino é treinado, tá no dia inteiro Quero ter, mano, pois cê sabe que cê é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, Bolsominion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada, no society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resguarda Para isso, parceiro, comigo ali Era só na quadra Que quadra é o caralho? Nós pulava grade Porque os meninos de favela Esse é futebol arte Mas sabe que a cena não repete Me chame de Kobe Bryant de calço Quando o assunto é basquete Kobe Bryant, meu mano Mas sabe que cê é boçal Pois na rima eu sou fofo Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada De faca, de pão, mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tô falando Falou de inferno, cê não me trai É porque hoje eu tô no frio E eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tô falando Porque na rima você não tem concentração Falam de samurai Mas na verdade cê não pinha Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade, mano, você não é predileto Eu não tô nas ruas, sempre tô nos tetos É isso que você não tá entendendo, mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até de skate Eu tô na rua artista, fichando as paredes Mas na verdade, mano, vou ter que te falar Que você não consegue ser o melhor desse pedaço Tô nas paredes, fichando as paredes Eu sou um papo de graça Você sabe, parceiro, que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque interpretando todos os cunhos É isso que você não é todo dia Por isso que suas rimas sempre é porcaria É isso que eu tô te falando, mano Falei de porcaria Você sempre cola de hipocrisia Eu falei que seu TV é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre micharia É isso que eu tô te falando, mano, pode crer Melhor você tentar não retroceder É isso que eu tô te falando, eu faço sucesso Enquanto cê tenta, cê põe e acaba no retrocesso Tudo volta Tudo volta Ioiô, 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 familia Tem que fofinho e vê o quê? Sangue Tem que fofinho e vê o quê? Sangue Vô, 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 vô CD é mais barato que margarina, mas é eficaz Tipo feijóis, mais de 3 mil cópias, tá bom ou quer mais? Cadê o que eu não sei? Enquanto nós é disco além, desde esse menor é Blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor, abaixa a cabeça na briga Você é ninja, e agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos homens redor brilham, você tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra, pronto, te esperando Shurikens vaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não protege, me rege no nada Enquanto você me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, eu só te vim armado, com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é o segredo Mas enquanto esses menotão se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Uou! Vão pra cima! Vão! 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 Tudo bem, meu mano, cê tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença, meu mano, por isso você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop Então, mano, cê não vai entendendo, por isso cê obsteve Agora vou seguir no conhecimento que na base nós já sempre manteve Então, mano, não vai entendendo, por isso exala mais Eu posso até achar que eu gostei, mas antes do meu lugar, cê fala Achei que é a batalha de sangue, porque não teve no seu pisar nenhum ataque Mano, eu sou sobrinho de cozinheira, não tem essa de degustação na cozinha Cozinhamos crack, ei, já vou dar uma coisa que eu falo Mas não se retima pela merda que cê fala Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho Quando eu olho no minha bala, hein? Olha no meu olho e não vê nada, levanta a mão pra cima, aqui é treta Mas acho melhor botar a mão pra baixo, porque no final todo mundo dá mão pro capeta Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha, do dano da batalha, aqui só puxar dedo Cala sua mão, cara dele, me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira, aproveita sua amiga e a conta da panela Ei, 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 ei Disse MC formado na internet, mas quando eu tô no beat não é à toa Cê não aprendeu na sua casa que não importa de onde venha, não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa Não vou subir de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou eu comidei, no final era bosta Tô de galera, mas já faço a aposta, por isso cê não se proclama Coincidência, a panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama Essa é a luz, por isso pra mim você já é porco É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato Ei, ei Tô, 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 tá pra lá Mas não importa os ingredientes, eu tô semelho é o ingrediente, eu tô até a provar Tá na sua boca, mano, eu tô ligado e infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso, é a rataria dominar a cozinha Você não tem medo, mano, na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme, para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul, principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago, mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto, quero o prato, mas quero Ei, ei Olha no meu olho quando eu tiver rimando, cê não tá rimando com criança, é bicho diferente Isso é por isso que o demônio eu tô te sugando Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal RimaSulo HD E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada E deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal RimaSulo HD Tamo junto, é nóis, falou Tchau 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 Tchau